O nome escolhido pelo governador do estado, Belivaldo Chagas, para a presidência do Banco do Estado de Sergipe é o do administrador de empresas, mestre em economia e funcionário de carreira do Banese, Elon Oliveira da Silva, que esteve em reunião com o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo. O gestor do Banco Público, que no momento responde interinamente, falou sobre as expectativas e projetos, além da importância da visita à Casa Legislativa. É um motivo de muito orgulho ser indicado pelo acionista majoritário a assumir a principal função de coordenação dos trabalhos dentro da empresa. Para mim, eu tive o prazer de ter toda a minha formação dada pela empresa, então, todos os programas de formação de executivo que o Banese proporcionou, eu participei, e, de alguma forma, isso possibilitou ter um currículo que, ao ser avaliado, trouxesse alguma confiança ao acionista majoritário nessa indicação. É um cenário desafiador, mas acredito que nós temos um ativo muito importante, que são os colaboradores da empresa, que, com certeza, vão ajudar, em conjunto, a gente superar uma série de desafios que são postos no mercado. Então, essa é a primeira de uma série de reuniões que a gente deve ter com o executivo, o legislativo e com o judiciário, para a gente entender quais são os principais anseios dos clientes com o banco, de forma que a gente estruture produtos adequados à necessidade de cada um deles. O presidente da LESE, deputado Luciano Bispo, destacou a relevância da visita do gestor do Banese e reforçou que acredita no nome indicado pelo governador do Estado pela competência e trabalho já exercido. A Casa Hoje recebeu a visita do novo presidente do Banese, que é uma instituição do nosso Estado, garotão, um jovem que está assumindo a presidência, que veio aqui se apresentar à Assembleia Legislativa, e nós colocamos a Assembleia à disposição para que for o melhor possível para ele, desejar boa sorte a ele, já que o Banese é uma instituição estadual e que tem como isso com os sergipanos. Ouvimos algumas coisas da modernidade do Banese que ele quer implementar, ele nos surpreendeu e muito para cima. Ele mostrou o conhecimento do Banese, ele mostrou uma autenticidade muito grande nas ideias, na modernidade, no mercado financeiro mundial e no Brasil. Então, se mostrou muito preparado para assumir esse cargo. Nós desejamos a ele boa sorte.